Bom dia gente, estamos em Sertânia, Pernambuco, a rua principal do comércio. Vamos lá, vamos lá. Filma eu aqui na minha casa. Filma eu aqui, ó. Aqui. Filma eu aqui, ó. Olha aqui, minha nova casa. Ele tirou a câmara. Não tem que sair, não. Vai filmar, não. Eu, eu. Filma. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.